Agora nós queremos passar por uma parte tão especial, hoje foi anunciado já o lançamento oficial do livro da minha esposa, a pastora Tati, Criação Bíblia Compatível, tem alguém que se alegra conosco nessa noite? Amém, nós estamos aqui para celebrar esse momento, quero chamar a Tati aqui, hoje de manhã eu falei, quero repetir as palavras agora à noite, você sabe que o maior desafio de nós pregarmos a palavra é para alguém que nos conhece de perto, para a nossa família, por quê? Porque pessoas que nos conhecem de perto sempre sabem quem realmente nós somos, sabem as nossas qualidades, mas também sabem os nossos defeitos, sabem aquilo que nós somos fortes, mas também sabem as nossas fraquezas, e eu fiz questão nessa noite de poder abrir nesse culto, e fazer esse momento agora de oração e consagração deste livro, porque eu posso falar de dentro da minha casa, da esposa que o Senhor me deu, você sabe a Tati, para mim tem muitas qualidades, é uma menina criativa, é alguém que realmente está sempre com a cabeça pilhada, então buscando coisas, duas horas da manhã, ainda é dia em casa, ela sempre está ali fazendo alguma coisa, e nesse livro debruçado nisso, mas mais do que isso, eu falo para ela e falo para a igreja, esse livro aqui não é fruto de estudo, de conhecimento, de curso, esse livro aqui é fruto de experiência com Deus, eu estou falando de alguém que mora, que vive com ela, eu posso afirmar, a maior e melhor característica que a Tati tem, que a pastora Tati tem, ela é uma mulher de oração, ela é alguém que busca na fonte, é alguém que valoriza aquilo que é importante, a essência, o principal, ela realmente dá valor a isso, e sabe, eu vi que esse livro realmente não são palavras meramente de conhecimento humano, mas são palavras que fluíram de revelação, de momentos com Deus, de experiência com Deus, ela vai falar mais sobre isso agora na pregação, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que essas palavras que foram reveladas de Deus na vida da Tati, que foram transcritas nesse livro, elas vão alcançar milhares e milhares de mães, já tem alcançado, nós temos ficado surpresos, mas na verdade isso aqui vai ter um alcance tão poderoso, e nós vamos declarar, e nós vamos orar nessa noite, declarando que o alcance desse livro, não é mais do que um livro vendido, será um manual, será a palavra de Deus sendo trazida para lares, que serão transformados em nome de Jesus, e eu quero falar Tati, que realmente você me surpreende nesse sentido, e que você possa desfrutar de tudo isso que o Senhor tem te dado, você é uma menina de Deus, você é uma mulher de oração, você é alguém que tem o Senhor como prioridade, você é uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente pastora, você não abandona o seu pastoreio para poder fazer isso, na verdade tudo na sua vida vive através do ministério, eu quero dizer para você que realmente o Senhor vai te surpreender nesse tempo em nome de Jesus, quero pedir que a igreja se coloque em pé, nós vamos orar nesta hora, os pais da Tati estão aqui, os meus pais, vem chega mais perto e põe a mão sobre ela, nós vamos fazer um ato profético aqui, ungindo um livro, esse livro ungido, posso vender mais caro, não, não vou brincar, nós vamos ungir um livro, em sinal do quê? De consagração, amém? Na verdade esse livro é fruto de consagração, de uma pessoa consagrada ao Senhor, separada ao Senhor, que investiu o seu tempo para isso, mas nós entendemos também que, aquilo que foi o tempo de consagração nela nesse livro, a Bíblia fala que a unção do Senhor despedaça todo o jugo, existe muitas mães cheias de jugo, cheias de peso, cheias de dúvidas, cheias de questionamentos, mas a unção que esse livro carrega, vai despedaçar todo o jugo, e vai trazer uma maternidade leve, vai trazer a bênção do Senhor sobre lares, em nome de Jesus, estenda a mão para cá, Tati, fica de joelho aqui, vamos fazer isso nessa hora, pedir ajuda aqui, pode? Isso, amém? Aleluia, glória a Deus, os discipuladores podem chegar mais perto, estenda a mão, quero que você libere uma palavra do Senhor agora, em nome de Jesus, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nessa hora Senhor, nós queremos orar, e consagrar ao Senhor, Pai, esse livro, nós estamos fazendo isso diante do Senhor, nesse presente, Pai, que o Senhor entregou na vida da Tati, nós sabemos que isso é fruto da sua vontade, do seu querer, e nós queremos nessa hora, Pai, consagrar ao Senhor, Pai, este livro, essa obra literária, nós declaramos, Pai, que esse livro alcançará, Pai, milhares e milhares e milhares e milhares de mulheres, que serão impactadas pelo seu poder, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, carregue cada palavra escrita, seja como rema na vida das mães, e elas possam realmente, Senhor, desfrutar de uma maternidade centrada na Bíblia, no Senhor, em Cristo Jesus, nós consagramos, nós ungimos, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida da Tati, continue usando ela com autoridade e poder, dá discernimento e unção, surpreende ela, Pai, com um novo nível de sabedoria e conhecimento do Senhor, e que ela possa desfrutar dia após dia, das suas verdades, das suas promessas, sendo estabelecidas sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, pode se sentar. Amém, glória a Deus, quero agradecer o carinho de vocês, a presença de tantas pessoas especiais e queridas, Deus, você sabe que, eu recebi o convite, né, de fazer a lançamento do livro em algumas livrarias, poderia ter escolhido algumas livrarias renomadas, mas eu fiz questão de fazer o lançamento aqui na igreja, porque vocês são a nossa família, e tudo aquilo que nós temos vivido, e tudo aquilo que o Senhor tem me dado, eu sei que é porque nós temos dedicado os nossos dias para o Senhor, amém, nós temos dedicado os nossos dias em buscar o Senhor, quando eu era criança participava dos Kings Kids, né, Vini, e a gente falava assim, que o nosso lema era conhecer a Deus, alegrar o seu coração e fazê-lo conhecido, era um grupo da Jocum, e esse era o nosso lema, e eu trouxe ele para a minha vida, né, alegrar a Deus, conhecer a Deus, alegrar o seu coração e fazê-lo conhecido, amém, e eu estou muito feliz de estar aqui, tantas pessoas especiais, queridas para mim, né, meus pais, meu sogro, minha sogra, quero agradecer vocês mais por todo o apoio, né, mais uma vez, não ia conseguir escrever esse livro nunca, jamais sem eles, gente, eu li um livro, estudando, né, sobre literatura, e nesse livro o autor, ele escrevia assim, eu quero dedicar esse livro para o meu filho de 5 anos e a minha filha de 7 anos, no qual sem eles esse livro teria sido escrito muito antes, falei, eu estou quase fazendo isso na dedicatória, mas graças a Deus, né, que eu tenho um sogro e uma sogra maravilhosa, falei de manhã já da Tia Guilmar também, o meu pai e minha mãe, né, que são uma bênção, que me dão esse suporte maravilhoso, né, meu irmão, cunhadinha, minha irmã que está assistindo também, ela está em viagem, né, mas eu quero agradecer pela família tão especial que eu tenho, a Mel também, que é uma intercessora minha, que eu amo de todo o meu coração, todos os pastores, né, da igreja, de cedo, pastor Aria, eles estavam aqui também, fiquei tão feliz, e eu quero agradecer essa igreja, minha equipe de discipuladoras, equipe de líderes, toda a equipe dos kids que estão comigo, me apoiando, quando vocês estão ali, vocês não estão apenas me servindo, servindo as crianças, mas vocês estão servindo a Jesus, amém? Mas vocês servindo Jesus ali também, com tanto empenho, com tanto encargo, também eu fico mais tranquila para me aprofundar na palavra e poder, né, receber mais do Senhor, então eu quero agradecer de todo o meu coração, a vocês, essa igreja amada, e ao Daniel, né, o amor da minha vida, que disse palavras tão lindas, né, mas sem ele, esse livro não seria escrito, pode ter certeza, né, eu falei de manhã que eu preciso agradecer ele, que é o meu abençoador, intercessor, irmã investidor também, para que esse livro saísse, e é uma bênção, amor, ter você na minha vida, te amo demais, amém? Mas nessa hora, nós vamos receber uma palavra de Deus ao nosso coração, amém? E eu não vou falar sobre maternidade, mas eu vou falar sobre uma vida Bíblia compatível, porque o nome do meu livro é Criação Bíblia Compatível, e por que o nome do meu livro é esse? Porque estudando sobre educação de filhos, já falei isso para vocês várias vezes, a gente vê o tanto que existe uma enxurrada mesmo de informação, muito conteúdo, e eu comecei a me aprofundar, a estudar, a buscar conteúdos, porque quando nós estamos passando por desafios na maternidade, geralmente é isso que acontece, a gente vai para o Google, e pesquisar o que fazer diante de um ataque de birra, o que fazer para o meu filho dormir a noite inteira, o que fazer quando o meu filho não me obedece, e eu comecei a achar muitos conteúdos, mas junto disso conheci, encontrei muitas técnicas, teorias, métodos, e o Senhor falou ao meu coração de que eu deveria buscar o Senhor, e a Sua Palavra, eu sempre fui alguém apaixonada pela Bíblia, eu tenho um pai, uma mãe apaixonada pela Bíblia, eu aceitei a Jesus, tive uma experiência pessoal com Deus, lendo a Bíblia, com 12 anos, na minha casa, sozinha, lendo a Bíblia, né, quando eu ganhei uma primeira Bíblia, assim, de adulto, né, escrita, eu peguei a Bíblia do meu pai, abri e copiei, ele é super organizado, então ele sempre teve a Bíblia dele, colorida, e todas as canetas, marca-textos, enfileiradas, bem certinhas, se a gente tirar uma do lugar, ele sabe que alguém sentou ali e mexeu, e elas são tortinhas, assim, ainda, né, na diagonal, não pode ser, e a primeira coisa que eu fiz foi abrir a minha Bíblia, pegar a Bíblia dele, e eu fui página por página, copiando as cores dos versículos, se estava um versículo enlarejado, eu pegava o enlarejado, acho que eu gastei todas as canetinhas do meu pai, porque eu achava linda a Bíblia, notada, sabe, parecia, assim, que eu era muito estudiosa, ter a minha Bíblia bem colorida, e foi isso que eu fiz, e por isso, né, que nós amamos tanto investir em crianças, né, porque eu sou fruto disso, eu sei o tanto que é importante ter um pai, uma mãe, né, apaixonado pelo Senhor, pela Palavra, e eu comecei a estudar sobre educação de filhos, à luz da Bíblia, buscar na Bíblia o que a Bíblia tinha para me orientar, e eu ousei crer que a Bíblia era suficiente para me instruir, e quando nós fomos, quando eu escrevi o livro, quando eu comecei a escrever o livro, não era esse o título, era outro título, que virou um capítulo, mas eu pensei, o Senhor me deu essa palavra, que na verdade é um neologismo, nós criamos uma palavra, essa palavra não existe, né, Bíblia é compatível, mas existem algumas metodologias, que eu não posso falar, senão eu sou processada, de educação de filhos, e uma tem essa palavra compatível, e eu fiz uma brincadeira aí, um neologismo, e as mães que estudam sobre educação de filhos sabem, né, mas sobre a criação Bíblia compatível, porque a educação de filhos que nós precisamos exercer como pais cristãos, é uma educação de filhos compatível com a Bíblia, amém? Mas hoje eu quero falar então, sobre uma vida Bíblia compatível, amém? Uma vida apaixonada pela Bíblia, uma vida compatível com a Bíblia, na verdade eu quero desafiar você, a sair daqui hoje, apaixonado ainda mais pela palavra de Deus, amém? E eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 119, nós vamos ler do versículo 97 ao 105, depois do 130, o capítulo 119 de Salmos, é um capítulo inteiro que fala sobre a Bíblia, um capítulo lindo, e eu quero meditar com ele, começar esse momento meditando nele com você, amém? Salmos 119, 97 a 105, e diz assim, Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, esse versículo aqui já fala tanto o meu coração, porque eu acho que ele traduz um sentimento mesmo do meu coração, Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo, Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos, Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos, afasto os pés de todo caminho mal para obedecer a tua palavra, não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas, Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de quantidade, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, amém? Pega os seus olhos, coloca a mão aí na sua Bíblia, ou no celular, ou no seu coração, nós vamos orar, Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto especial, queremos te louvar por esse momento, nessa hora eu oro para que a tua palavra seja revelada no nosso coração, que o Senhor possa realmente tirar dos nossos olhos, todas as camas espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, que a palavra que saia da minha boca, não seja algo fruto apenas humano, uma palestra humana, mas que seja a tua palavra sendo liberada, e gerando transformação, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, bom, então hoje eu quero desafiar você, a sair daqui mais apaixonado pela Bíblia, amém? essa semana saiu, com um vídeo da Bruna Marquezine, acho que a Bruna Marquezine não vai me processar, falando sobre a igreja, quem viu esse vídeo dela, um podcast, e ela fala assim, olha, Jesus é um cara muito maneiro, muito legal, essas coisas eu já não gosto muito, de tratar Jesus assim, mas enfim, ela falou, mas o problema é o fã clube de Jesus, fã clube que estraga, dela usou uma palavra, que eu não vou falar aqui, a respeito do fã clube, na verdade ela estava criticando a igreja, e muito triste ouvir isso dela, porque na verdade a gente percebe, que ela não entendeu nada, não é? Ela não entendeu, que na verdade nós não temos como amar a Jesus, não amar a sua igreja, ela não entendeu que a igreja, ela é corpo de Cristo, mas em nome de Jesus, ela vai entender um dia, nós oramos por ela, não queremos o mal dela, mas assim como existem muitas pessoas, que não entendem isso, e às vezes amam a Jesus, acham Jesus uma pessoa maravilhosa, mas não amam a igreja, não faz sentido, você amar a Jesus, e não amar a sua palavra, não faz sentido, você amar a Deus, e não amar a Bíblia, não faz sentido, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é aquilo que o Senhor trouxe para você, e hoje eu quero, eu estava meditando nisso, eu fiquei pensando que algumas pessoas gostam muito da Bíblia, mas tirariam algumas porções, na verdade 99% de confiança, é desconfiança, não é verdade? se eu confio 99% no Daniel, na verdade eu não confio no Daniel, na verdade eu desconfio do Daniel, e a Bíblia, ela é tão poderosa, tão poderosa, e ela é o livro mais publicado, mais impresso, na verdade foi o primeiro livro a ser impresso, a Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro, a primeira obra literária a ser impressa, foi a Bíblia, é o livro mais traduzido no mundo, o livro mais traduzido no mundo, em segundo lugar, tem 40 traduções, em 40 línguas, a Bíblia tem mais de 3 mil traduções, é o livro mais publicado, mas também é o livro mais odiado, é o livro mais perseguido, o tempo todo, há muitos anos, temos pessoas querendo deturpar com a Bíblia, denegrir, querendo destruir aquilo que a Bíblia diz, querendo encontrar alguma prova histórica, que possa ir contra aquilo que a Bíblia diz, eu estive duas vezes em Israel, vou estar a terceira que o Daniel falou, nós vamos estar lá, e lá temos pessoas 24 horas por dia, arqueólogos, ali procurando provas, ou para comprovar, ou para ir contra aquilo que a Bíblia diz, durante muitos anos, nunca conseguiram provar algo contra a Bíblia, nunca, a Bíblia é poderosa demais, você sabe que, os grandes, eu fui estudar, e eu vi que os grandes centros, as grandes universidades, as maiores universidades do mundo, elas nasceram como um centro de estudo da Bíblia, você sabia disso? Eu estive em Harvard agora, duas semanas atrás, fui lá fazer um curso, estou brincando, fui lá só tirar foto, pode colocar para mim a foto, e lá em Harvard, que fica em Boston, lá nos Estados Unidos, até aqui, esse lugar é um lugar onde você faz a sua matrícula, eu tirei uma foto lá, falei matriculada, mas era só uma brincadeira, mas a logo ali, é essa aqui, e na logo, nós temos três Bíblias, escrito Veritas, que significa verdade, são três Bíblias, não são três livros não, Harvard foi fundada pelo reverendo John Harvard, que era um pastor, que estudava Bíblia, lá em Harvard, lá em Boston, tem uma estátua dele, lendo a Bíblia, as maiores universidades do mundo, sem exceção, as cinco maiores universidades do mundo, tem a Bíblia, como símbolo, na sua logo, eu coloquei aqui três delas, pode passar lá, a Harvard, a Universidade de Oxford também, tem uma Bíblia aberta e três coroas, e a Universidade de Cambridge também, tem uma cruz, e ali é uma Bíblia, às vezes você olha, você fala, não, não é Bíblia, é um livro comum, vai estudar sobre a história das universidades, você vai ver no site oficial das universidades, está ali, que esses livros, eles não são livros comuns, trata-se da Bíblia, as universidades surgiram, porque homens cristãos, homens de Deus, estavam ali estudando a Bíblia, por isso que foram, todos esses lugares, todos esses centros, são lugares prósperos, abençoados, porque a Bíblia traz sabedoria, a Bíblia não faz você ignorante, a Bíblia te faz inteligente, perspicaz, sábio, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e onde existe Bíblia sendo estudada, existe prosperidade, existe crescimento, amém? E mesmo assim, tanta gente indo contra, não é? Tanta gente atacando, o tempo todo, agora é tão precioso, porque, quanto mais as pessoas se levantam, mais a palavra se fortalece, não é verdade? Não tem, não tem nada, nem ninguém que possa parar a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro comum, e eu quero te dar hoje cinco motivos, para você se apaixonar pela Bíblia, e viver uma vida Bíblia compatível, e o primeiro delas, é justamente esse, porque a Bíblia, é a palavra de Deus, toda a escritura, toda a Bíblia, é inspirada por Deus, e olha aqui para mim, o motivo não é só esse, o motivo é, a Bíblia, ela é escrita por Deus, e o autor, é completamente apaixonado por você, você está entendendo? Ai, mas como assim, foi escrita por Deus, foi escrita por homens, a Bíblia diz assim, segundo Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura, é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus, seja apto e plenamente preparado, para toda boa obra, toda a escritura, é inspirada por Deus, então, Deus inspirou homens, para escrever, a Bíblia, Deus escreveu a Bíblia, mas como assim? Veja, a Bíblia foi escrita, por mais de 40 autores, em um espaço de tempo, de 1500 anos, autores completamente diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, línguas diferentes, épocas diferentes, e tudo, absolutamente tudo, o que foi escrito, bate, não existe contradição, na Bíblia, não existe, tudo se completa, todos os livros, pega meu livro aqui, todos os livros, que você publica, precisa de uma reedição, porque sempre vai passar, um erro, me dá até um nervoso, eu nem lembro, que eu fico nervosa, mas sempre vai passar, dá um errinho, sempre tem que ter, uma reedição, sempre a gente decide, mudar alguma coisa, eu estudando essa palavra, eu falei, nossa, eu devia ter colocado isso, num capítulo do livro, né? Sempre vai ter uma reedição, mas a Bíblia, em tantos anos, nunca precisou, de uma reedição, 40 homens, 40 homens, 1.500 anos, épocas diferentes, culturas diferentes, não há contradição, por quê? Porque é um só autor, e o autor, é completamente apaixonado, por você, né pai? A Bíblia, é o único livro, que você lê, na presença do autor, meu pai sempre falou para mim, você lê o livro, na presença do autor, o autor com você, te inspirando, falando ao seu coração, isso é poderoso demais, amém? Agora, a segunda coisa, é que, ela é a verdade, eu vou ler rapidinho os textos, se você é líder, não se preocupa, que eu vou mandar o esboço, para vocês depois, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, fala assim comigo, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a verdade, Jeremias 1,12, e disse-me Senhor, viste bem, porque eu velo, sobre a minha palavra, para que ela se cumpra, Deus, Ele vela pela sua palavra, para que ela se cumpra, o que Ele disse, que vai fazer na Bíblia, Ele vai fazer, a Bíblia, é a verdade, e ela é, eterna, a relva, Isaías 48, a relva murcha, e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, permanece para, sempre, sabe, isso é tão poderoso, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a verdade, você tem que ter isso, no seu coração, deixa eu te contar uma coisa, que está no meu livro, no capítulo 2, um cientista, matemático, chamado Peter Stoner, ele decidiu, estudar, qual era, a probabilidade, da Bíblia, ser verdadeira, então, o que acontece, existem relatos, na Bíblia, histórico, que comprovam, tudo aquilo, que aconteceu com Jesus, tanto é, que ninguém, sai falando, que Jesus não existiu, que Jesus nasceu em Belém, nada disso, que Jesus não foi crucificado, porque tudo é comprovado, historicamente comprovado também, não é algo só relatado na Bíblia, mas o que que ele fez, ele era professor de universidade, e ele levantou várias turmas, porque ele queria que fosse, tudo o mais conservador, e mais fiel possível, várias turmas, para estudar com ele, qual seria a probabilidade, de um homem, presta atenção aqui em mim, de um homem, pegar as profecias, do Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, pegar a profecia, do Novo Testamento, e falar, eu vou fazer então, o meu filho ser Jesus, então ele vai cumprir, essas profecias, porque meu filho então, vai ser Jesus, ele vai ser Messias, porque existiam, trezentas profecias, sobre o Messias, ele falou, qual é a probabilidade, de alguém chegar e falar assim, não, vamos fazer o seguinte então, meu filho vai ser Jesus, eu vou fazer ele nascer em Belém, eu vou cumprir essa profecia, eu vou cumprir essa profecia, e ele foi estudando, qual era a probabilidade, de alguém conseguir fazer isso, cumprir as profecias, de maneira natural, está comigo aqui? E ele pegou a sua turma, e ele reuniu, e ele foi vendo, gente, existem trezentas profecias, ele foi vendo, qual seria as probabilidades, então por exemplo, qual seria a probabilidade, de um homem, nascer em Belém, que era uma profecia, sobre o Messias, e esse mesmo homem, que nasceu em Belém, ele fosse, crucificado, e transpassado, as suas mãos, e os seus pés, que também era uma profecia, do Velho Testamento, então, duas coisas, qual era a probabilidade, dele conseguir fazer, essas duas coisas, um homem que nascesse em Belém, e depois fosse transpassado, e ele foi examinando, gente, ele fez, esse estudo, e ele, chegou num número, junto com toda a sua turma, que a probabilidade, de um homem, conseguir, realizar, oito, profecias, do Velho Testamento, era de, dez, elevado, a dezessete, você sabe o que é isso? coloca o número aqui, era um, nesse número aqui, aqui, tem dezessete zeros, a probabilidade, de um homem, pegar as profecias, do Velho Testamento, e, cumprir, oito delas, então, olha o que é isso, era a mesma coisa, aí ele fez, esse exemplo, com o Texas, que ele é americano, mas a gente vai fazer, com Minas Gerais, era a mesma coisa, de você pegar, uma moeda de um real, e espalhar, por toda, uma do lado do outro, assim, por todo o território, de Minas Gerais, inteiro, só que você faz isso, com 60 centímetros, de altura, sabe piscina de bolinha? Piscina de moeda, de um dólar, do tamanho de Minas Gerais, e você pegar, uma moeda, e fazer uma marcar, escolher, e jogar aleatoriamente, no meio de Minas Gerais, aí, você pegava o Patrick, colocava o Patrick, dentro do, do helicóptero, falava, Patrick, é o seguinte, você tem uma chance, de encontrar, a moeda, e o Patrick, sobrevoava ali, o helicóptero, com, é, em cima, em cima de Minas Gerais, com essa missão, de encontrar essa moeda, e aonde ele quisesse, falava, acho que está aqui, aí ele pulava, de paraquedas, pegava, uma moeda, e tinha que ser a moeda, marcada, essa, era a probabilidade, de um homem, por si só, cumprir, oito, profecias, do Velho Testamento, e Jesus, cumpriu, as trezentas, Jesus, cumpriu, todas, e ele, com todos os seus alunos, se converteram, e falaram, que matematicamente, era impossível, não crer, em Jesus, você está entendendo? a Bíblia, é a verdade, ouse crer nisso, a Bíblia, é a verdade, você sabe, que quando, eu comecei a estudar, eu comecei agora, estou no meio, para o final, de uma pós-graduação, estudo sobre, neurociência, educação, e desenvolvimento infantil, e aí, eu escuto, das minhas professoras, assim, você sabe, que o cérebro, da criança, funciona assim, 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 por isso, que nós não podemos, fazer isso, isso, ou temos que fazer aquilo, mas assim, queridos alunos, tudo isso aqui, é uma verdade, transitória, porque é, até deixar de ser, tudo que a gente sabe, é até alguém, descobrir uma coisa nova, aí as professoras falam, uma delas falou, há anos atrás, a gente acreditava, que todas as transmissões, nervosas do cérebro, era por causa da água, hoje a gente já vê, que não é assim, quer dizer, a ciência, é uma verdade transitória, você quer respaldar a sua vida, em verdades transitórias, ou a verdade absoluta, imutável, da palavra de Deus, amém, hoje eu quero encher o seu coração de fé, creia, o que a Bíblia diz ao seu respeito, é o que é a verdade sobre você, o que Ele disse, está dito, está acima das circunstâncias, acima daquilo que você vê, amém, agora ela também é eterna, como eu falei, os céus, Mateus 24 e 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, jamais passarão, algumas pessoas falam, mas a Bíblia é antiga, irmão, a Bíblia não é antiga, e a Bíblia não é nova, a Bíblia é eterna, a Bíblia é a mensagem de Deus, o nosso Deus é eterno, não tem começo, não tem meio, não tem fim, a sua palavra dura para sempre, tem uma frase que eu gosto muito, muito de John Piper, ele diz assim, você quer ouvir a Deus? leia a Bíblia, você quer ouvir a Deus audivelmente? leia a Bíblia em voz alta, pare de inventar moda, leia a Bíblia, leia a Bíblia em voz alta, amém, agora além de tudo isso, a Bíblia, ela se transforma, amém, a Bíblia, Hebreus 4,12, a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, e a intenção do, e as intenções do coração, a Bíblia, ela transforma, porque ela é viva e eficaz, a Palavra de Deus não é uma palavra morta, não é só letra, a Bíblia é espírito e vida, como a Bíblia diz, espírito e vida, e ela tem o poder de transformar você, tudo que Deus faz, Ele faz pela Palavra e pelo Espírito, no princípio, a terra era, estava sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a terra, e Deus disse, e quando Ele dizia, as coisas passavam a existir, tudo que você tem que cultivar na sua vida, é o Espírito para que você abra a sua boca e declare, e a Palavra de Deus realize na sua vida, falei para as mães agora lá pregando nos Estados Unidos, o Senhor me deu algumas palavras novas sobre a educação de filhos, enquanto eu estava preparando a Palavra lá, e eu falei, vocês mães precisam criar um ambiente na sua casa, propício para que a Palavra de Deus seja liberada, e possa gerar transformação e mudança no coração dos seus filhos, é como um aquário que está sujo, meu irmão era especialista em aquário, era um aquário sujo, o trauma dele é que a minha mãe deu o aquário dele em Arapongas, quando a gente mudou para Ponta Grossa, não é, Vini? E ele ficou sem o aquário, mas ó, é como um aquário sujo, o aquário está sujo, a água está suja, e o seu peixinho está morrendo, padecendo, aí a sua mãe fala para você, ah, é só comprar um remedinho, não mãe, não é só comprar um remedinho, eu tenho que limpar a água, eu tenho que colocar um filtro, adianta ficar dando remedinho no aquário, se a água está suja, imunda, às vezes, tudo que a gente está fazendo em casa, é dando remedinho para os nossos filhos, a água está suja, primeira coisa que você precisa fazer, mãe, pai, é criar um ambiente no seu lar propício, tirar toda a sujeira, crie um ambiente propício, para que quando você abre a sua boca, e libere a Palavra de Deus, ela transforme, ela gera vida, transformação, mudança, amém? Mude, que foi o maior evangelista do século XIX, ele fala algo muito legal, e que realmente é isso, ele fala assim, olha a Bíblia, ela não nos foi dada, para aumentar o nosso conhecimento, você não tem que ter a Bíblia, apenas para ser mais inteligente, apenas para ter mais conhecimento, você não pode ter a Bíblia apenas como fonte de inspiração, ele diz assim, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas, ela não pode ser apenas uma fonte de inspiração, como assim? Eu vejo pessoas ensinando sobre educação de filhos, aí ela fez um monte de curso, e daí ela é crente, daí ela tem que ir para a Bíblia, daí ela busca na Bíblia versículo para justificar o que ela acredita, ou ela acha algumas coisas legais na Bíblia, e ela traz para ensinar, porque ela achou coisas legais, hoje está na moda, a Bíblia está na moda, mais do que nunca, então os empresários pegam versículos que acham legais na Bíblia, se inspiram, mas também acham legal no Corão, e acham legal em outros lugares, e traz coisas para se inspirar, você não pode pegar a Bíblia apenas para te inspirar, a Bíblia não pode ser apenas uma fonte de inspiração, mas a Bíblia precisa ser um agente de transformação na sua vida, você não pode tomar a Bíblia para você apenas para se inspirar, você precisa tomar a Bíblia como alimento, que entra dentro de você, que faz parte do seu metabolismo, que muda a sua natureza, e que agora muda e transforma você, porque ela carrega a mensagem mais importante do universo, amém? Eu gosto de Josias na Bíblia, gosto de falar de Josias, porque Josias, eu sou pastora de crianças, Josias, ele assumiu o reinado dele com quantos anos? Oito anos, meu pai sabe, meu pai é craque na Bíblia gente, eu estou aqui cuidando do Senhor, não posso falar nada errado, estou brincando, Josias, ele assumiu, ele assumiu, é oito né pai? Ele assumiu o reinado, Josias assumiu o reinado, com oito anos, Josias tinha um coração temente a Deus, mas ele assumiu no meio de uma bagunça, no meio de uma bagunça, mas a Bíblia diz que no décimo oitavo ano do seu reinado, ele pediu para alguns sacerdotes fazerem uma limpeza, no santuário, no tabernáculo, e um dos sacerdotes, eles encontraram o livro da lei, e quando ele encontrou o livro da lei, ele falou, eu quero que você leia, 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 leia para todo mundo escutar, e eles foram lendo, e a Bíblia conta que Josias, ele foi transformado, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou, e ele mudou toda a sua nação, a nação de mudar, ele mudou tudo, a partir de agora, essa nação vai servir a Deus, a partir de agora não tem mais bagunça, não tem mais poste ídolo, a partir de agora o povo vai servir a esse Deus, porque ele teve um encontro com a Bíblia, ele teve um encontro real com a Palavra de Deus, deixa eu te falar, a mensagem central, da Palavra de Deus, é Jesus, quem tem um encontro com Jesus, é mudado, não tem como você ter um encontro com Jesus, e continuar a mesma pessoa, não tem, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, agora, a Palavra de Deus, ela também te dá, sabedoria, perspicácia, e discernimento, discernimento, é entender o que é bom, o que não é, o que é de Deus, o que não é, Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras, esclarece, e dá entendimento, ao simples, sabe, eu me emociono mesmo, porque, quem sou eu, para ensinar sobre educação de filhos, eu não tenho pedagogia, eu não tenho nenhum curso, sobre isso, agora estou estudando, eu tenho dois filhos, um de cinco, uma de cinco, uma de dois, um de dois, eu não sou assim, mãe de quatro, avó de quinze, né, igual as pessoas falam aí, que ensinam sobre educação de filhos, é assim, fulana de tal, mãe de quatro, avô de quinze, e ela vai, né, já colocou todo mundo, não, por isso que eu falei um dia, Jesus, o Senhor que tem que fazer mesmo, porque eu não tenho nada para fazer, sabe, que quando o Senhor me deu o curso, eu falei isso para a pastora Diana, né, minha pastora, eu falei, olha, mas na verdade, eu vou falar o quê? Né, quando Deus me deu, eu nem o notinha ainda, falei, será que as pessoas vão receber, ela falou, Tati, você recebeu uma palavra, o pastor Martin tinha liberado uma palavra sobre mim, que o Senhor me usaria no ensino, ele falou, eu creio que o ensino é nessa área, lembre-se sempre que você não ensina baseado na sua experiência, você ensina baseado naquilo que a Bíblia diz, abre a boca e ensina, não se importe com o que os outros estão falando, né, e eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, ela faz exatamente isso, vou voltar lá em Salmo 119, tenho mais discernimento do que os mestres, tenho mais entendimento do que os anciãos, eu me torno mais sábio do que os meus inimigos, a palavra de Deus te dá sabedoria, perspicácia, discernimento, nesse texto que nós lemos do versículo 130, ela dá discernimento aos inexperientes, eu Jesus, dá discernimento aos inexperientes, olha o que que diz em Mateus 22, 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porquê? porque vocês não conhecem as escrituras, e nem o poder de Deus, sabe, jovem, como pode um jovem conseguir manter puro, nesse mundo, caído, não é? a Bíblia diz isso, andando, observando, a palavra de Deus, jovem, você, nesse mundo, não vai ser enganado, se você crer na palavra de Deus, se você conhecer a escritura, e o poder de Deus, ouse amar mais a Jesus, do que o seu professor da faculdade, ame amar mais a sua palavra, crer mais na sua palavra, do que qualquer outra pessoa, Jesus falou aqui, você está enganado, porque vocês não conhecem, a palavra, as escrituras, nem o poder de Deus, você precisa, conhecer, as escrituras, e o poder de Deus, assim você não vai ser enganado, amém? discernimento, sabedoria, perspicácia, e por último, a palavra de Deus, ela te dará poder, ela te dá poder, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, você vai crescer em fé, fé é a moeda do céu, sabe, você recebe Jesus, ouvindo a palavra e crendo, mas tudo que você recebe depois, ouvindo a palavra e crendo, Daniel falou sobre isso, nos avisos, falando sobre a escola de princípios, nossa vida com Deus, não é uma experiência só de porta, mas de caminho, como que você recebeu Jesus? crendo, ouvindo a palavra, crendo no seu coração, confessando com a sua boca, que Jesus é o Senhor, ouvindo e crendo, como que você vai viver uma vida de vencedor, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para você, de todo o poder que há disponível, que foi liberado na cruz, crendo, ouvindo, meditando na palavra, Atos 4,13, observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos, e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus, esse versículo é tão legal, esse relato é impressionante, porque olha o que acontece aqui, as pessoas começaram a olhar Pedro, começaram a olhar João, e eles estavam ali ousados, crendo, declarando o que eles criam, e eles começaram a olhar para Pedro e João, e falar, mas o que aconteceu, porque eles são letrados, eles não tem estudo, eles não sabem nem falar direito, mas eles estão cheios de ousadia, de coragem, qual é a conclusão? Eles tiveram tempo com Jesus, eles estiveram com Jesus, quando você está lendo a Bíblia, meditando nela, você está tendo tempo com Jesus, e quando você sair daquele seu quarto, meditando, aqui do culto, da escola de princípio, do curso de maturidade, do CTL, da sua célula, do seu devocional, as pessoas vão olhar para você e vão falar, ele esteve com Jesus, é simples, ele não sabe, mas ele esteve com Jesus, falei para vocês já né, o Espírito, é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo, são Espírito e vida, palavra de Deus liberada, é Espírito e vida, palavra de Deus, não é a Bíblia, não é um livro comum, a Bíblia é Espírito e vida, ela acompanha o Espírito de Deus, e olha, a mensagem central, da palavra de Deus, é Jesus, a mensagem central da Bíblia, é a cruz, 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz, é loucura, para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o que? O poder de Deus, vamos parafrasear, a Bíblia é loucura, para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, alguém toma a Bíblia e presta a Bíblia, eu quero repetir isso segurando a Bíblia, se você tem uma Bíblia aí, eu quero que você segure a Bíblia agora, ou abra o aplicativo do seu celular, segura a Bíblia, ou coloca a mão no seu coração, e você vai repetir comigo isso agora, você vai dizer isso, você vai falar assim, olha, a palavra de Deus pode ser loucura, para quem está perecendo, mas para mim que estou sendo salvo, é poder de Deus, repita isso comigo, diga assim, a palavra de Deus, pode parecer loucura, para quem está se perdendo, mas para mim, é o poder de Deus, amém, para nós é o poder de Deus, a mensagem central da Bíblia, é Jesus, você vê Jesus, de Gênesis a Apocalipse, é tão lindo, meu Deus, como a gente se apaixona pela Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Jesus, Jesus não aparece só depois, que Ele nasce lá no relato, nos Evangelhos, no Novo Testamento, Jesus é aquele que pisa na cabeça da serpente, que é prometido lá para Eva, quando o Senhor diz que virá um descendente de Eva, que vai pisar na cabeça da serpente, aquele é Jesus, Jesus é a arca de Noé, que nos salva do dilúvio, Jesus é o fogo que queima a sarça no chamado de Moisés, mas Jesus também é o próprio Moisés, que nos resgata de uma vida do pecado no Egito, mas Jesus também é o Cordeiro que foi morto, e o sangue foi passado nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou, e eles se livraram, Jesus também foi o Cordeiro, era o Cordeiro, Jesus era o Tabernáculo, Jesus era a estrela da manhã, Jesus é o sol da justiça, Jesus é o profeta, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o rei, Jesus é o leão da tribo de Judá, nós vemos Jesus na Bíblia inteira, por isso que essa palavra é poderosa, não abra mão disso, sabe, Moody ele diz assim, ele escreveu na capa do livro dele assim, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro, sabe, não deixa o pecado te afastar desse livro, você sabe que você tem Jesus, você está salvo, você não tem mais nada a ver com o inferno, nós queremos isso, mas porquê viver uma vida ainda como você vivia antes? Você não teve encontro com qualquer pessoa, você não teve encontro só com a igreja, com seus amigos da célula, com a religião, se você teve encontro com Jesus, você vai ser transformado, e eu quero terminar, lendo um trecho do livro, do pastor Ricardo Guimarães, que ele leu inclusive na conferência, que fala sobre a Bíblia, e essa palavra, meu Deus, enchei meu coração de fé, e eu quero terminar lendo isso, e ele diz assim ó, porque a palavra de Deus, ela impulsiona, a palavra impressiona, a palavra direciona, ela educa, ela ensina, ela fascina, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra edifica, a palavra enriquece, a palavra acontece, a palavra envolve, a palavra resolve, a palavra move, a palavra remove, a palavra comove, a palavra converte, a palavra manda, a palavra encanta, a palavra quebranta, a palavra levanta, a palavra vê, a palavra prevê, a palavra provê, ela regenera, ela supera, a palavra impera, impera, a palavra governa, a palavra forma, a palavra transforma, a palavra reforma, a palavra é luz, a palavra conduz, a palavra introduz, a palavra é luz, a palavra é viva, a palavra é sabedoria, a palavra é unção, a palavra é revelação, a palavra é riqueza, a palavra é fortaleza, a palavra é ouro, a palavra é tesouro, a palavra é alimento, a palavra é mantimento, a palavra é suprimento, a palavra é pão a palavra é água a palavra é azeite, a palavra é leite, a palavra é maná a palavra é mel, a palavra é lâmpada, a palavra é bandeira a palavra ressuscita a palavra salva, a palavra cura, a palavra perdoa a palavra é armamento a palavra é equipamento a palavra é escudo a palavra é espada, a palavra capacete, a palavra revela, a palavra abre a palavra fecha, a palavra ataca, a palavra contra-ataca, a palavra surpreende, a palavra é absolutamente imutável aleluia 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 se coloque de pé pegue a sua Bíblia eu resumi, tá? ele falou mais o dobro disso levanta a sua Bíblia assim ou a sua mão ou o seu celular, ou o seu tablet, eu quero nessa hora que você faça uma oração dizendo, Jesus eu quero me apaixonar ainda mais pela sua palavra eu quero entrar em um novo nível de relacionamento com o Senhor às vezes você tem o desejo de ler a Bíblia inteira e você nunca conseguiu às vezes você já leu a Bíblia mas você não tem lido mais às vezes você sente que precisa se aprofundar ainda mais na palavra eu quero que você nessa hora comece a declarar isso comece a dizer eu quero entrar em um novo nível o Senhor está te convidando hoje para entrar em um novo nível sabe que a Bíblia conta eu quero terminar falando sobre isso a Bíblia conta que Estevão um dia ele não estou achando um texto aqui mas um dia ele começou a declarar a palavra de Deus e ele começou a declarar e eles começaram a tentar resistir aquilo que Estevão falava mas eles não conseguiam porque olha só Atos 6,9 eles começaram a discutir com Estevão mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava eu quero declarar que o Senhor está levantando Estevãos aqui hoje você vai falar algumas pessoas vão tentar resistir mas não vão conseguir te resistir porque você vai falar com o Espírito de Deus você vai falar e ninguém vai poder resistir à sabedoria e ao Espírito com que você fala amém? vamos cantar essa música faça dessa música sua canção a coração do céu te adora provei por te ver que tu és bom pra sempre tu reinas teu trono é eclare e pra sempre cantarei que tu és bom e eu sei que ao meu lado tu sempre estás o meu ser te deseja todo o céu te adora provei por te ver que tu és bom pra sempre tu reinas meu trono é eterno e pra sempre cantarei que tu és bom aleluia aleluia esse mesmo amém 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 Obrigado.